A Gameverse tá com uma mega promoção de aniversário de 3 anos, começa dia 8 de março às 23 horas a sua pré-promoção E sua promoção de aniversário começa dia 14 de março a partir das 6 horas da manhã aqui do Brasil E também ofertas relâmpago e outros eventos ao vivo que estarão valendo cupons de desconto Mano, então... É, finalmente consegui deixar já o meu Chesp nível 10, nível 16 ele já evolui pra um mundo mais forte e zique do bagulho E mano, o que que é isso aqui? Ahn, essa loja aqui, a Suki, e aí Suki, tudo bom? Quero confessar uma coisa pra vocês sobre a Suki, a Suki é o seguinte, deixa eu ir um pouco pra não olhar senão ela vai ficar meio brava quando eu dizer isso A Suki, ela trafica pokébola... Calma, 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 calma... Ih, tem um guarda ali, tem um guarda... Uh, lalala, 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 eu não falei nada da Suki que ela trafica pokébola, lalala, 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 eu não disse nada de traficar pokébola, me desculpa, Suki dos sucos Enfim, é que que ela, ela vende pokébola, mas ela também vende umas pokébolas um pouco mais baratas, sabe? Que ela faz uns coisas aí que meio que não pode Enfim, eu não sei, mas eu tive um sonho meio louco, sabe? Que eu estava falando com um pokémon Eu não sei se é... Enfim, eu... Eu sonhei que eu estava falando... Eu sei que vocês devem estar pensando, beleza, você deve estar louco Falando com um pokémon até parece, mas sim, eu estava falando com a Vulpix Vulp... Alô? Por que todo mundo está me olhando estranho? É bom, gente, eu... Verdade, eu estava conversando com a Vulpix, tá? Beleza, eu acho que agora todo mundo aqui da vila acha que eu sou retardado mental da cabeça Que fala com um pokémon Ah, é, foi aquilo, acho que foi um sonho mesmo Pokémon não fala, definitivamente não fala Mas é o seguinte, eu preciso achar todos os meus amigos Eu não faço a mínima ideia onde eles estão Porque, tipo, vai ficar muito mais da hora Quando nós se reunir e formar o trio ou a dupla Eu não sei quantos que vieram Eu chamei bastante gente para estar jogando aqui Eu não sei quantos que vieram Mas assim vai ficar muito zica do bagulho Quando todo mundo estiver reunindo aqui para nós fazer a nossa grande aventura do pokémon E ver quem que vai ganhar a Liga Master Com certeza vai ser eu, né? Porque eu vou treinar pra caramba para conseguir ser o rei dos pokémons Quer ver? Eu vou mostrar para vocês que o meu Chespin, ele é bala O meu Chespin é bala Quer ver? Vou mostrar aqui que o meu Chespin, ele é bom Meu Chespin, ó, ele usa o Hullet Usa o Hullet Vai lá, Chespin Mostra aqui que você veio Não, Chespin Não, não, não Chespin, meu amigo Chespin É, como podemos ver O Chespin Ele está com um problema de adaptação ainda, né? O que acontece? Ele é um pokémon que está muito tímido ainda, né? É meio difícil de se treinar com ele, sabe? Tem o que você tem que fazer Tem que ficar treinando com um pokémon de água Já que ele tem vantagem É a única forma Ou eu conseguisse Harry Kent Mas com isso Eu tenho que procurar treinadores Treinar com eles Para ganhar Harry Kent Porque tem alguns treinadores que dão Harry Kent Né? Às vezes você consegue achar algum treinador que der Harry Kent Aí, perdido pela vida Não é, senhor José Esse aqui é o José Para quem não conhece Ele é um grande amigo meu Aqui, ó Ele cuida dos meus pokémon Ai, ai Beleza Vamos continuar treinando aqui Porque nós precisamos treinar O máximo possível para ficar forte Não adianta nós ficar aqui só de papo Lelo, lelo Que não adianta nada É meio chato pra caramba isso Nesse serve muito lindo aqui de pokémon Vamos continuar aqui Que é o seguinte Meu Deus Ah, a Arbok Ela quer vir pro fight Então eu vou ensinar pra ela Com quantos pokémon Se faz um vitorioso Vou estar ensinando agora pra ela Isso aqui, ó Porque eu sou muito bom Eu sou muito bom mesmo Eu vou ensinar pra ela Que quantos pokémons Se faz uma vitória É agora que eu vou ensinar pra ela Quer ver? Olha lá, ó Ó Ensinei, ensinei Eu falei Eu falei Eu falei Eu sou muito bom Hum Tô falando, mano Você respeita o Chespinho O Chespinho Ele tá acabando com tudo no mundo O Chespinho é bala Mas sabe de uma coisa Eu vou confessar pra vocês Eu juro que eu falei Com esse pokémon Eu juro Eu vou falar com a dona Com a dona Dona Suki Ô Suki Você nem que dia que eu tava Tô querendo falar com o NPC Eu sou mais retardado Mas tudo bem Ó Eu juro que esse pokémon falou Pelo amor de Deus Ô Vope Volta aqui, Vope Você é um pokémon muito alegre Muito amigável O que aconteceu? Por que você não tá falando comigo? Vope Fala comigo, pelo amor de Deus Ah, puxa vida Eu era tão legal O que ele falava Aê Finalmente Finalmente admitiu Finalmente admitiu Que eu sou legal Você tava me enganando Todo esse tempo Todo Sim Você é retardado Por acaso? Não Não? Mas aí Por que você não tava falando? Porque eu precisava Que tu me disse Que eu sou legal Porque tu falou Que eu era chato Ah Mas você é chato Mas fica quieta então Não, não Brincadeira Fala comigo Tá muito solitário Aqui Eu não encontrei ninguém Nenhum amigo meu Sabe Ah, tá vendo? Tá vendo? Ah, mas ó Agora você tem que me ajudar A treinar Ah, meu Deus O que eu vou ter que fazer? Você vai ter que treinar Hum Cara chato Hum, por que? Essa vida de pokémon É muito chata Por que é muito chato? Porque tem que ficar treinando Eu sou pequenininho E fofinho Mas você vai virar Uma grande raposa Do fogo Das chamas Fofinha e maravilhosa Rainha do mundo Que não precisa lutar Não Aí não tem graça Você está aqui Com o futuro Mestre Da Liga Master Então você tem que ser Um pokémon muito forte Ah, meu Deus Mas eu não quero ser Um pokémon forte Por que? Não, eu quero ser Um pokémon forte Mas eu não quero lutar Então eu vou deixar Você dentro da pokébola Não Não, não, não Tá, eu luto Nossa, como eu vou lutar Eu estou desesperada Eu vou lutar Viu? Aí, ó Tudo melhorou agora Mas sabe, ó Coitada com você Você sempre foi um pokémon falante? Você não era nenhum humano, não? Você se transformou em pokémon? Aconteceu alguma bruxaria aí? Não sei Não, eu sempre fui um pokémon falante Sempre falei Sempre? Sempre Mas seus outros amigos pokémon Não acham estranho isso, não? Não Não? Não Por que você não ensinei eles a falar também? Porque eles são lesados demais Para aprender, é muito bom Mas você é um pokémon também Logo, você seria lesado Não, mas eu sou eu Eu sou diferentona Hum... Deixa eu ir não, hein Tá estranho esse papo Hum, só não Então tá bom, então Já que tu tá dizendo Vou confiar em ti Ó Vamos treinar Porque eu preciso deixar O meu chespinho forte Eu vou começar Nossa, beleza Não, você tem que começar pelo chespinho Ah, meu Deus Tá, vai por esse chespinho Ele é todo especial E blá, blá, blá É, ó Já tô com o chespinho aqui, ó Fica vendo a super batalha dele Aqui, ó Você vai ver Nossa Que desnecessário Eita, pá Que emocionante Ó, você vai ver Ó, ó, ó Ó como ele é bom Ó, ele já destruiu Eu tô falando O chespinho, ele é bala Você respeita ele Ah, não respeita não Ele é chato Claro que não Ele é um pokémon feliz Ele é chato que nem tu Eu sou chato? É, muito Ah, então vamos conversar aqui Se eu sou chato Eu vou guardar um pokémon Dentro de uma pokémon O que foi? Eu falei que eu vou guardar você Dentro da pokémon Porque você falou que eu sou chato Não Não, não Não faz isso Não? É legal Muito legal Sabe o que eu ganhei? Legalzão você O que? Harry Candy A balinha que você instantou Me dá Me dá Me dá Me dá Eu vou dar pro chespinho Não, não Eu mereço Chespinho Por fala Mas ele vai evoluir agora Mas eu divido então Eu vou dar Três pra ele E dois pra você Tá bom Vou dar uma balinha pra você Fica essa balinha aí pra você Que gostoso E agora Qual gosto é essa bala? Eu não consigo comer Eu queria comer uma Será que se eu comer Vai dar dor de barriga? Provavelmente Vai ficar cadando por aí O que que tem? Ah Não tem papel angélico Então vamos ver o chespinho evoluir Olha ele tá evoluindo Aí olha Ele vai ficar Eu quero eu evoluir Ih, mas você vai te vir Já vai ter que achar uma pedra do fogo Pra você poder evoluir Ah Então Rainhas tem que evoluir Com pedra do fogo Tem que ir lá Mas eu não vou sair agora Na caça de uma pedra do fogo Vai sim Ah, mais pra frente Mais, mais pra frente Ah Se tu não sair na caça da pedra do fogo Eu vou embora Não, você não pode Você tá preso na minha pokébola Viu? Ficou brabo agora E olha só Como ele é bonito Ele é bonito Não Claro que Olha, ele é feliz Olha, ele fica Eu sou feliz Eu sou mais feliz Olha, ele tá mais bonitinho que você Acho que eu vou trocar Ele não fala É verdade, né? Pensa no chespinho falar Porque eu já contei Ele não entende Ah, não entende? Ele só fica falando o nome dele Ele não entende Ele é burro Ah, adianta o chespinho Mas agora o chespinho Ele tá muito forte Ui Mas ele continua sem entender Mas ele é muito forte agora Agora nós precisamos deixar você forte Porque nós precisamos Em breve Sabe o que? Além de procurar seus amigos Nós precisamos Precisamos achar minha pedra Não Nós precisamos lutar no ginásio Mas como é que eu vou ficar forte Se eu não tiver pedra pra evoluir? Porque nós vamos lutar no ginásio Pra você ficar forte E estar preparada Pra usar a pedra O que adianta eu evoluir você Pra uma ninetelice Se você ainda tá fraco? Hum, tá Cara chato Meu Deus De novo, você não adora melhor Oh Eu sou muito bom, tá? Eu já evolui aqui O meu chespinho Pra Que ladinho Então vamos achar Um amigo meu E achando meus amigos Eu vou provar Se eu sou louco da cabeça Ou se você realmente fala Eu realmente falo Eu sei que não acredito em mim Ah, eu não sei Mas eu acredito Tá bom, eu acredito Eu só falo Eu só falo pros seus amigos Se tu achar a pedra Pra me evoluir Ah, vai fazer santagem? Vou Hum Tá bom, então Vai ficar dentro da pokebola Até você falar Não, não Você que escolhe Eu não quero ficar dentro da pokebola Então, ó É só seguir isso aqui, ó Eu falei pra todo mundo Que era só ir pro sul Só que o problema é que eu não sei Qual é o sul Qual é o norte Qual é o leste Eu vou seguir isso aqui Ah, então Eu também não sei qual é o sul Qual é o norte Que eu conheço Eu vou seguir isso aqui Eu vou seguir o meu instinto De treinador de pokémon Ah, então vai dar muito ruim Ah, até parece mesmo Eu sou um grande treinador, tá? Eu sou o melhor treinador De pokémon Que existe Em todo mundo Você vai ver Se fosse o melhor treinador De pokémon Que existe em todo mundo Já teria me evoluído Ah, tá reclamando demais, tá? Tá reclamando demais Eu vou achar um lugar muito bonito Vou fazer minha casa Vamos cuidar de pokémon E vai ter ovinhos de pokémon E todo pokémon Bom? Mas tem que me evoluí E vai ter ovinho de pokémon E vai ter ovinho de pokémon